No Vale do Jequitinhonha, a polícia procura um jovem que atirou contra dois homens na cidade de Carbonita. Segundo a polícia, um dos homens tem 61 anos e é suspeito de uma tentativa de homicídio contra o rapaz. E o Fantone Pez está de volta rapidinho para contar esse caso agora lá de Carbonita, né Fantone? É de comércio, nós temos que colocar o curió para cantar aí. Diz que denuncia 181, a sua informação é importante, a sua identidade não. Diz que denuncia 181, 190, 97, é importante que a sociedade ajude a polícia a encontrar esse jovem de 22 anos. Ele, com utilização de uma motocicleta, ele passou próximo aos dois homens e efetuou disparos de arma de fogo. Os dois homens ficaram feridos levemente, ainda bem que não corre risco de morrer, foram levados para atendimento. E aí a polícia foi apurar aquela situação. Por que o jovem de 22 anos atirou contra duas pessoas? A primeira versão que surgiu é que, em verdade, ele tem um desafeto com uma das pessoas feridas por conta de uma tentativa de homicídio. E aí, olha para você ver, em comércio, em vez de procurar a justiça, procurar as autoridades e resolver isso de forma legal, que esse é o caminho de pessoas sensatas e ainda mais para um jovem de 22 anos que já tem, já está com a consciência de que tem que procurar as autoridades e não fazer justiça com as próprias mãos, o que vai acontecer agora? Olho por olho, dente por dente, vão os dois agora ser levados diante das autoridades para poder explicar essa situação. Desde que a polícia consiga localizar esse jovem, para que ele seja conscientizado e resolver essa situação de vez. De comércio. É, vamos colocar o Curiol para cantar, né, Fantônio? Colocar o 181 na tela aí, o 190, diz que denúncia também no 190, você não precisa revelar sua identidade. O 190 vai para a polícia aí pertinho de você, né? O 181 cai numa central, diz que denúncia unificada, e aí uma equipe vai distribuir isso para a área de competência de cada denúncia que assim é feita.